Vai emagrecer gente, tô aqui em São Paulo na casa da nutricionista Gazela Nobre que é consultora do blog Estamos preparando a palestra viu, tu não te escreveu pra palestra ainda, tu tá em São Paulo Manda dietacanseia.com que ainda tem vaga viu, manda pra gente seu e-mail que eu te passo todas as informações Participa, 50 reais, fala logo o preço, não me estresse também falar que tá caro não Tá, que se eu fico lá no blog da Zeda, pagando 400 reais pra tomar sopa congelada que eu conheço bem vocês Tá, então não me estresse, eu vou aproveitar, tem uma parada aqui na organização da palestra Muita gente me manda perguntas, né, e eu tô com a Gazela Nobre aqui, já vou mostrar ela pra vocês E ela vai tirar algumas dúvidas de vocês com relação a dieta, então preste atenção nas dicas que ela vai dar Que é super importante com as perguntas que vocês mandaram pra mim, tá Daqui a pouco eu mando beijo pra vocês, tem um gente mexendo o saco pra que eu mande beijo Daqui a pouco eu mando beijo pra vocês, tá aqui a Gazela Nobre Olá, boa tarde Ó, Gazela, é o seguinte, a primeira pergunta que eu vou fazer pra ti, ela chegou aqui Ela é da, olha aqui ó gente, eu anoto as perguntas de vocês, vocês só faltam me deixar doido É da Joyce Fernandes Ela tá perguntando o seguinte, Gazela Ela pergunta, tô fazendo a minha reeducação alimentar Ó, tô fazendo a minha reeducação alimentar Já eliminou 8 quilos, mas não consegue eliminar mais Sendo que ainda falta 7 quilos, o que fazer? Então ela, mais uma vez, como muita gente que manda e-mail pra mim, parou de emagrecer Que é o famoso efeito platô O que que acontece? O que que a pessoa tem que fazer, Gazela? Olha, geralmente acontece isso porque a pessoa tem, é a hora que o, que ela tem que mudar a dieta Então tem alguns alimentos que tem que ser alternados, então é importante variar bastante no cardápio Principalmente nas proteínas pra mudar esse efeito Legal, então ela tem que mudar a dieta dela, ir numa nutricionista e mudar os alimentos dela Isso, ir numa nutricionista, mudar os alimentos, porque pra não ficar naquela mesmice, né? Que o organismo acaba se acostumando, então a gente tem que dar uma reprogramada no metabolismo, vamos dizer assim Então é bom mudar a dieta, conversa com ser nutricionista Tá, legal Bom, a próxima pergunta aqui é da... tá aqui, o nome dela é Roseli Brito Roseli, beijo pra você, viu? Ela fala o seguinte, o Gra, estou tentando emagrecer há dois anos, mas está sendo difícil Ela fez os exames que deu cortisol alto e insulina alta Ele deduziu, no caso, o médico, que é por isso que está sendo difícil a perda de peso Ela quer saber se você já tratou alguém com uma síndrome metabólica Eu não sei o que é síndrome metabólica, eu vou perguntar pra ti Você já tratou alguém e se pra tratar precisa de remédio pra perda de peso, tá? Então, a resposta é sua Vamos lá, síndrome metabólica, então é assim Geralmente é uma doença, é uma síndrome, né? Associada a duas ou mais doenças Então pode ser hipertensão, diabetes, a própria obesidade, né? Que é uma doença O ideal é consultar o médico pra saber se vai precisar de algum tratamento medicamentoso Mas assim, através da dieta saudável, perdendo mais ou menos 10% do seu peso Já é possível normalizar esses níveis E também pode ser alguma deficiência de algum mineral É importante fazer alguns exames, né? Consultar ou o nutricionista também, não só o endócrino Pra saber se não der deficiência de algum mineral O cálcio, por exemplo, em deficiência no organismo Ele pode aumentar a produção de insulina Que isso em excesso, né? Também aumenta o cortisol E pode ganhar acúmulo de gorduras Então é importante saber se tá certinho consumindo cálcio Porque a recomendação são 3 porções por dia Legal Então não precisa, gente, tomar remédio Só pela nutrição As indicações do nutricionista Tu pode regularizar isso Então não vai sair tomar remédio aí Feito uma doida Entender? Depois você manda e-mail com depressão Que se entupiram de tarja preta Que eu bem conheço E vocês são doidas Bom, a próxima pergunta aqui Que eu vou fazer É da Ellen Costa Ela pergunta o seguinte Que ela tá muito mega feliz Quando vê o vídeo que conseguiu 70kg e tal Quer aprender a me reeducar e tal Ela é o seguinte Ela toma, quer dizer, ela muito chá preto Junto com chá verde Ela quer saber Se ela pode continuar tomando Que tá se entendendo bom pra ela Ou não Ela tem que alternar o chá Como é que funciona Você fala do chá Bom, assim O chá verde é muito bom Tem uns efeitos muito positivos Na nossa saúde Ele ativa Acelera o metabolismo mesmo Só que assim É bom variar entre alguns chás Depois se você já estiver tomando ele E depois até 40 dias pra frente É bom se alternar em outros Então pode alternar com o hibisco Ou o chá mate mesmo Não precisa misturar os dois Porque já tem uma quantidade razoável De cafeína Tanto em um quanto em outro Então não precisa misturar o chá preto Com o chá verde Não, toma só o chá verde Então quando formar esses 40 dias Finalizar os 40 dias Pode tomar o chá preto Ou o hibisco Ou algum que A nutricionista que estiver te acompanhando Vai poder falar melhor De acordo com as suas necessidades Agora o chá verde que a gente fala O chá preto Não é aquele chá verde Que a gente compra de latinha não, né? Não Tem que ser a folha mesmo O ideal é que seja a folha O de saquinho é que eu não recomendo mesmo Agora o de Aquele solúvel Tem alguns até que são Tem um efeito bom sim Mas nada como a folha A folha Infusão Legal Então é isso, gente Tem que alternar o chá também Cada 40 dias mudar o chá, tá? E eu tô separado do bisco Há muito tempo Hoje eu tomei bisco com a Grazeira Tomamos bisco Me contamos Chorei horrores aqui na casa dela Bom A próxima pergunta É da Eliane Góes Eliane acabou de me fazer essa pergunta No Facebook E eu vou responder pra ela Ela falou que tá triste Porque ela tá fazendo tudo certo Comendo de 3 em 3 horas Se alimentando Tomando o chá do bisco Mas mesmo assim Foi se pesar E engordou Isso acontece com muita gente Que tá fazendo a dieta O porquê que isso pode ter acontecido Grazeira Ela responde que ela tá triste Aqui A Eliane gosta Super triste Um beijo pra você, Eliane Pode ser deficiência de minerais Igual eu falei agora há pouco A deficiência de cálcio Avalia sua dieta Vê se você tá ingerindo Pelo menos 3 porções de cálcio por dia O que que é isso? Um pote de iogurte Uma fatia de queijo branco Uma fatia de ricota Então durante o dia Um copo de leite Então 3 pontos de cálcio por dia Pra ter uma recomendação legal De mil a mil e duzentas miligramas Que é a recomendação diária A deficiência do cálcio Ou de algum outro mineral Pode também aumentar o cortisol Aumentar a insulina No organismo Que em excesso Acumula engordura nas células Então pode ser isso Mas é bom investigar Fazer exames Uma avaliação mais completa Pra saber o motivo específico Mas pode ser deficiência de nutriente Então de repente pode ser também Algum problema na tireoide dela De repente Pode ser disfunção hormonal também Então tem que ter todos os exames Pra se certificar De que não é problema hormonal Que tá relacionado Então se tu tá fazendo Realmente tudo certo Quando tu tá falando Tu tá admitindo pra mim Que eu te conheço Que tu não mente Tu deve ter alguma deficiência De mineral Então vai investigar Por isso que é importante O acompanhamento De nutricionista E de um médico Gente Por isso que a gente Sempre reforça Isso aqui no blog Tá Espero ter respondido As perguntas de vocês Agradeço o carinho Vamos na palestra Em São Paulo Dia 9 de novembro Agora sábado Manda e-mail Dietacancer Arroba gmail.com Antes de encerrar Eu quero mandar beijo Aqui pra Rose Sares Que fala que eu não mando beijo Pra ela Beijo pra Tina Me estressa Tá Pra Mariana Lunardi E pra Soila Que é lá de Santa Maria No Rio Grande do Sul Também vou aproveitar aqui E mandar beijo Que vocês não estão comentando Quase as coisas Que eu escrevo aqui no Facebook Gente Então quem escreveu Aqui no Facebook Eu vou mandar beijo Também Vou me estressar com vocês E agora A Odilma Costa Um beijo pra você Odilma Acabou de comentar Pra Ferdo Adilson Ferdo Adilson Deve ser O marido dela Deve ser Adilson Deve ser Ferdo Adilson Não sei Enfim Aline Santos Tá Manda beijo pra você Aline Que tá comentando aqui No Facebook Quem mais A Marcela Marini Que mandou o inbox A Kátia Cristina Savassa Um beijo pra você Pro Guilherme Pinheiro Que eu vou contar A história dele em breve Aqui no blog E pra Sandra Prado Deixa eu ver se tem mais gente Aqui pra eu mandar beijo Muito obrigado Mais de 10 mil seguidores Gente Continue compartilhando Tá Tá me ajudando muito Que mais aqui De comentário Pra eu mostrar Tem mais gente Comentando aqui A Isabela Helena Germano Também Beijo pra você É isso gente Mande suas perguntas Pra gente responder Vou gravar mais coisas Com a Graziella Pra dar mais dicas Pra vocês Beijo Tchau 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 Tchau